Eu acredito que o biológico hoje é essencial no sistema de produção para a gente manter o equilíbrio nas lavouras. Quando a lavoura entra em colapso, num processo de pragas ou até mesmo doenças, como a gente viu esse ano na Bahia, deu uma complicação muito grande com o ácaro rajado, então a gente acabou entrando num colapso quando produtos químicos não funcionaram, a gente acabou entrando com o biológico para equilibrar o ambiente e para assim a gente conseguir voltar a estaca zero e começar novamente a lavoura.